Ah, sei Pai da Paz do Cristo, realmente gostaria de conhecer o Ministério LC21 com o Pastor Arthur Filho e a sua esposa Renata, pelo Fundo Musical Hino Te Adorar do Ministério LC21, que o Senhor venha abençoar cada dia mais o Ministério dos Amados Irmãos. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, então toque no sininho, no canal no YouTube do Professor Psíquico do Agul Carlos Alves. Nossa mensagem de hoje fica em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que diz Glória a Deus! Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia! É mediante Cristo, em Cristo e com Cristo, que o cristão recebe sabedoria da parte de Deus e experiência e justiça e a redenção e a santificação. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Que nesse dia você vai me ensinar a sua palavra. Enquanto você estiver ligado com o Senhor, a sua vida será santificada. O Senhor é o Deus que deu a sua vida pela minha vida e pela sua vida. Busca a sua salvação. A salvação é individual. O Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. Então vamos buscar a nossa santidade, ser testemunhas vivas do amor do Senhor Jesus Cristo. Meditação é a sua palavra de dia e de noite. Que o Senhor traga cura no seu lar, traga paz, traga liberdade do perdão, traga transformação, traga renovo. Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém! Glória a Deus!